Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Chegou a hora, não tem mais como esconder de vocês E nem dos menina, que doido Eu tô louco pra saber mano, você tem que falar caramba, ué Hoje, calma o coração, calma o coração Eu vou levar o C, vou levar o C Vou levar o C na nova loja hoje, pra vocês verem Ah, hoje tem que revelar, porque chegou, ó É agora, agora Ontem você falou que ia vir hoje Ah, mas antes não deu Ontem não deu, ontem tava com o dedo no dedinho do pé Você sabia que existe o dia do amanhã? Existe? É, porque vai ter o dia que vai ser amanhã É, sempre O dia do amanhã Não existe o dia de ontem, né? O dia de ontem não tem O dia de ontem já existiu, mano E o dia do ao contrário? O dia do ao contrário? Você já brincou com isso aí já? O dia do ao contrário, tipo assim, foi ontem? Não, lógico que não O dia do ao contrário, tudo que for sim, é não Ah, entendi, entendi É o dia do ao contrário Ah, entendi Ó, tô indo lá na oficina da matriz Hoje eu não vou tomar banho Aí você vai tomar banho Ah, é tipo assim, entendeu? Entendi Top, ó Então, rapaziada É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô precisando, né? De mostrar como que vai ficar Porque alguma dica aí vai ser bom, né? Então eu preciso de dica Aí você vai falar Nossa, mas você fez tudo isso aí Nem consultou nós, mano Ficou com gracinha, querendo esconder Fazer surpresa E o bagulho poderia ter feito de um jeito Entendeu? Porque o Cauê é o cara que Tipo assim, ele vai olhar ali e falar Mano, não podia ter feito isso Devia ter feito assim É, às vezes eu vou discordar ou concordar, né? Mas, ó O que você quiser também é bom pra nós Então, beleza Então, primeiramente A loja, vocês sabem que é aqui perto, né? Você já mais ou menos Já mais ou menos Desconfia onde é desconfiando Eu sei, eu sei Eu sei Que tem uma rotatória Você fez um score Assim, meio rodando O bagulho que parecia que tava uma rotatória É Ele veio falando no vídeo Que tem umas pau Que tem umas paineiras As paineiras Aqui é uma palmeira Só pra você saber É a palmeira Mas a palmeira não é o time de futebol lá? Não, palmeira Ó, então, peraí, ó Então, vai ser surpresa Então, eu improvisei Que é uma venda pra você Não, mas é que você tirou O bolso de trás Que é uma venda pra você? Não, não precisa disso não, doido É só tirar o óculos Você já fica cego já? Já fica ceguinho já Deixa eu ver Eu gosto que você tira o óculos Você fica com cara de cego mesmo Não, é cara de cego Não enxerga nada Então, vamos entrar dentro do carro ali Vamos entrar dentro do carro Nossa Boas vendas E pau Mas quem vai dirigir o carro? Não, você vai dirigindo Nós chegarmos na esquina do bagulho E você põe lá e põe a venda Fechou? Então, bora pro vídeo Aí eu vou saber que é na esquina Você não vai? Eu vou vir por trás Eu vou vir por trás Eu vou parar no quarteirão antes Quero ver mesmo Então, bora Bora, bora, bora Vai dirigindo aí que eu vou gravando Vai ter que andar um pouco de a pé, viu? Que isso? Eu vou de pé, então Você vai de pé agora, viu? Vou de pé Eu tenho que pôr isso mesmo É só tirar o óculos, mano Não, tem que pôr Mas não tem graça Surpresa, mano Aí não vai ser surpresa, entendeu? Não, eu vou de óculos Então põe a venda Eu vou confirmar se tá aí Não, mas olha lá Pirata agora? Dá outra aqui Vai, neguinho Pô, a galera tá ansioso pra ver A loja nova Não, não, já eu tô conseguindo A mal meu E pra quem tá confirmado o óculos? Tá com óculos ainda, meu? Tá? É, você que tirou Beleza, beleza Beleza, beleza Vai, vai, vai Pegou um pontinho do nariz Vai, vai Põe aí, põe aí Põe aí agora Põe aí agora Põe aí agora Ô, você vai ter que guiar nós, filho da mãe Tá bom, vou guiar os seis Ô, aqui Guia nós aí, não é pra zoar com nós não, hein Ô, cadê os seis? Tô aqui, ué Então vai Deixa eu ver se você vai, rapaziada Não dá pra ver não, mano Aí, ó Não dá pra ver não? Fica um esse, consegue ver? Então vou guiar os seis, então Então vou guiar os seis Então agora, ó Vocês aí andando Junto comigo Ah, como, mano? Peraí, então É mesmo, cara Peraí, peraí, peraí Peraí Vamos fazer o seguinte Eu vou filmar Peraí, peraí Eu vou filmar com a câmera da frente Peraí Então faz o seguinte Põe a mão no meu ombro Vocês vão andando comigo Põe a mão no ombro aí Demorou, então Põe a mão no meu... Não, 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 não Não vi longo não, mano No ombro Ó, é, vamos indo aí Vamos indo, vamos indo Vai, vai, vai Você não botei ombado, tem coisa Pode cair, mano Ombada? É Põe a mão no meu Peraí que tá vindo um carro ali, mano Peraí que tá vindo um carro Vai ter que atravessar a rua Deixa eu dar uma pausada aqui Uma pausada aqui Que tá vindo um carro ali, mano Aí passou o carro Passou, passou Pode vindo Pode vindo, vem Peraí que tá vindo um carro Peraí que tá vindo Aí pode vindo, pode vindo Vem Eu vou levar vocês primeiro Na sala do dinamômetro Que vai ter uma sala no dinamômetro Fechou? Demorou Então beleza, então, mano Então, mano, vai, ó Tão vindo Vocês vão entrar na sala do dinamômetro Vocês não vão ver a oficina agora ainda Eu vou explicar a parte de baixo Aqui, cara Ah, não, vocês aí, vai, vai, vai aí Vai ter uma parede aqui, ó Vem a mão aqui na parede Vem, vem, vem encostando a parede Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí, vem aí Aí, beleza, beleza, beleza Deu eco, deu eco Aí, aí Aí, pode arrancar as vendas Pode arrancar Aqui, oficina Deixa eu virar a câmera aqui agora É tatu? E aí, vocês já estão na oficina? Mas a oficina que você tá lá É dez vezes maior que isso aqui, mano Ó, pra eu mostrar pra galera Fica aí, não sai daí não, hein, ó Rapaziada, tô mostrando a oficina pra eles, ó Olha aqui Essa aqui é a oficina Vai trabalhar só uma pessoa aqui? Hã? Vai trabalhar só uma pessoa? Aqui é a oficina, ó Vai trabalhar aqui dentro? Ô, hã? Vai, vai trabalhar aqui dentro, mano Olha quem chegou aqui O único que sabe da oficina É o Arascaque E aí, Arascaque? Ô, ô Ele chegou com a Harden? Falei pros caras que a oficina é aqui, ó Eles não estão acreditando, mano Esse cara tá tirando nós Vai acabar um cara só aqui, mano? Falei pra eles que a oficina vai ser aqui Aí, ó Salão é esse aqui, ó Não sai daí pra fora, não Se eu abrir os braços Eu pego os dois e falar pra eles Não dá, não dá, ó Olha aqui o salão, rapaziada Tá bom, eu vou revelar a verdade pra você, então Vou revelar a verdade pra você Do que que vocês passam? Aqui é a sala do dinamômetro, palhaço Tá, mas eu quero saber Na terra? Dinamômetro na terra? Não, mas vai cimentar aqui ainda E a oficina? Fala outra coisa, ó Aqui a porta, né, pra rua? Aqui, aqui Essa oficina nunca foi usada É nova, construiu do zero Mas vai ser os primeiros a montar em cima dela É igual comprar moto zero Não me desestressa, não Não, não pode, mano Ué? Eu quero ver o resto? Não, mano, não pode Isso aí vem dado meu resto Calma aí Aqui é a porta pra rua É Como que eu vou vir o dinamômetro da rua? Aqui, ó Aqui é o dinamômetro Você vai entrar aqui no dinamômetro A oficina é pra lá Entra mais pro fundo pra vocês verem Vocês sabem o que é esse buraco aqui? É uma cova Hã? A cova? Eu sei A cova do motor De quebrar no dinamômetro Não vai ser o dinamômetro aí O dinamômetro vai ser aqui Esse espaço aqui Sabe o que que é? Já vou revelar uma parte pra você Não O salão é dois andares Pela altura aqui Olha lá, pode ver É dois andares Tem estrutura pra ser Mas não tem porta pra entrar aqui É dois andares É dois andares Tá vendo? Um elevado Aqui, ó Vamos mostrar a loja Vou revelar a loja agora De frente pra vocês Ó Vou revelar a loja de frente Vou revelar a loja de frente pra vocês E explicar tudo Como que vai ser essa loja aqui Fechou? Põe a venda Põe a venda E bora de novo Ó O Auto 6 no ponto aqui Que é a paineira É a paineira Eu falei que você tirou a paineira Ó Então vocês estão aqui Agora é a hora, hein Pode tirar a venda Tira a venda Mas não olha pra trás Tira a venda Então com vocês Galera E equipe Auto Giro Pode olhar a nova loja I thought we had it all This is our story It's written on the wall Of what you did What I did And more than a lesser To each other Don't wipe out What's on my mind It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take Aí rapaziada Então é essa É uma brincadeira, mano Verdade? Ah, é tudo isso? É não É tudo isso Tudo isso É Pra brincar até amanhã E aí, Linho? O que você achou? Não é, não é tudo isso? É sério mesmo? É verdade mesmo Auto Giro e Motor Race Tá cheio de coisa ali dentro É aqui, filho Tudo? Tudo? Tudo isso aqui É verdade? É verdade Já tô até pensando O que dá pra fazer ali, mano Olha, eu vou explicar pra vocês O que vai ser ali, mano Você vai morar lá em cima? Vai vir pra lá? Não, vai ser tudo loja, filho Não, vai vir tudo pra cá, não vai? Não Essa é a terceira loja É três lojas Não vai nada sair das outras lojas pra vir pra cá Não é muita coisa? É, essa loja aqui, rapaziada Olha Dá um bico Você não tá acreditando? Pera aí, então Agora você vai acreditar Só Pode abrir Só vou acreditar na hora que for lá Então bora acompanhar esse Olha lá Esse neguinho que vai na chave Rapaziada Essa é a nova loja, mano Vou mostrar pra vocês aqui O que vai ser o projeto dessa loja aqui Pode abrir aí, neguinho Vai, nego, bala Mete a chave É daí ou não é? Voltou Agora você vai se trancar onde é com você Aí, ó Pode ser pra lá e eu vou pôr a cabeça Ah, é bom E aí As portas As portas E essa bagunça aqui Ah, pelo jeito Como eu falei pra você É uma oficina que foi construída do zero Não Vai ser o primeiro a montar nela É igual uma moto zero, entendeu? Agora entendi Por causa do elevador Você entendeu? Vai ser um elevador Ah, tá ligeiro, hein, Cauê Vai ser um elevador Rapaziada, então essa daqui É a nova sede Autogiro Modo A terceira loja Sabe qual é o nome desse daí? Vários lugares tem um nome Carriola, carrinho de mão Olha a banda de mãos aí, ó Nossa, os caras já acham a carriola Já vai querer arrumar a fuça na carriola já Então, ó Olha aqui, você está entendendo esse espaço aqui? Por que tem esse espaço ali? Vamos mostrar aquele espaço ali Vou começar explicando por ali por baixo Chega aí Aqui vai ser a oficina de moto Agora entendi Não, agora entendi Espera aí, como é? Você comprou um negócio nesse aqui? Ou está conseguindo? Não sei Desse tamanho para colocar a oficina aqui fora Aqui vai ser a oficina de moto Esses vidros que estão aqui Vai sair, vai vir para frente aqui Vai continuar arredondiando aqui, ó Aqui vai ser a oficina de moto, certo? Não vai ter aqueles vidros ali, ó Ir para fora Aqui vai ser trânsito convencional Troca de óleo, pneu Escapavento Óleo, pneu Escapavento de novo E motor preparado? Motor preparado é surpresa Primeiro vamos começar aqui Então, aqui vai ser a parte da oficina convencional Onde você vai mexer com as motinhas originais, ó E aqui a moto vai entrar Ali é o dinamômetro, entendeu? Aqui é onde você estava Aqui é o dinamômetro O dinamômetro vai ficar aqui E ali, você acertou, miserável Vai ser um elevador que vai subir para o segundo andar Sabe o que vai ser o segundo andar? Não Vamos subir lá para o almoçar para você, ó Aqui vai ter uma porta Que as motos vão entrar para cá para a oficina, certo? Aqui vai entrar É, vai entrar a moto aí A moto vai entrar aqui, ó E aqui é uma porta lá para que vai ser? A moto vai entrar aqui Hã? Já veio, já veio, já veio É, já veio ter uma moto já junto Aquela porta vai vir para quê? Para entrar os clientes E aqui vai entrar? Moto A moto Entendeu? Vamos lá, agora eu vou explicar Vai ser uma oficina de vidro Para enxergar lá fora Top, top Entendeu? Vamos lá em cima Aqui em cima tem surpresa Ó, aqui vai ser o balcão Com os expositores de peça, tudo E para trás lá vai ser estoque Só estoque Que lá vai ser a entrada lá Para uma cozinha Vai ter uma cozinha e um banheiro lá E aqui vai ser estoque E em cima aqui? O que vai ter em cima? Você viu como que é aqui em cima? Olha que bagulho top Em cima Vou explicar o que vai ser em cima Chega aí Chega aí Chega aí Praticamente outra oficina aqui em cima Olha o tamanho dessa imensidão Deixa eu fazer uma filmagem angular Para vocês terem uma noção aqui Top aqui ou não? Andaram filmando aqui dentro Eita porra Olha o tamanho do pinão, mano Pino de 50 Fumando um pino Fumando um pino Então, ó Lá embaixo A visão lá embaixo, ó Olha aí Dá para ver a pista lá, ó Dá para ver a pista de teste, olha lá Olha a pista de teste Tem que ter uma pipa ali Olha lá, passa lá a pista Então, ó Sabe aquele elevador lá, neguinho? Olha essa visão Olha a visão aí de cima Olha aqui Olha aqui, rapaziada Essa visão, filho Olha isso, ó Olha essa visão que vai ter A gente está limpando a cavenda? Fima daqui, fima daqui Olha lá onde nós estávamos ali na rotatória Ó, que é o segundo andar Ô, o elevador, neguinho, vai sair aqui, ó Olha aqui Você viu lá que ali, ó Dinamontra, ele tem uma porta, né? Aqui vai abrir uma porta O elevador vai subir por lá E vai sair aqui O que você acha? Ô Vai sair aqui, ó Aqui? Vai sair aqui O elevador vai sair aqui Você vai subir com a moto Dentro do salão do Dinamontra E sair aqui E sabe o que vai ser aqui? O canto que você está querendo Na oficina de preparação Ah, agora? É aqui que vai sair Os motores Os kit piratão Os kit piratão vai sair daqui Ô, deixa eu falar Olha, peraí Eu nem sabia que tinha janela Olha o cara que descobriu uma janela aqui, mano Olha que da hora que dá para fazer aqui, ó Subi aí, subi Não sei eu subir a five Fim, gente Duas pizzas e dois petins Só tem cinco metros de japonês, cara Ai, caramba, rapaz Então o assalto do Dinamontra está ali, ó O assalto do Dinamontra está ali, neguinho Vai ter um passo aí Pelo amor de Deus Ali está assalado do Dinamontra A chingunguinha do Aracá que está ali, ó Tá fazendo a ligação direta ali Tá mesmo, né? Ô, neguinho Então vai subir o elevador, ó Vai aqui O elevador vai subir aqui E aqui você vai fazer o preparamento Não é repórter para atravessar a parede, não Não, vai quebrar aí Vai abrir uma porta Um portômetro Aí você vai fazer a moto aqui E já vai descer o Dinamontra para testar Caraca, não vai fazer moto? É, só que não vai ser tudo aqui de oficina, não A oficina vai ser só essa parede aqui Tá vendo aqui, ó Aqui a gente vai passar a parede aqui Fechando aqui E sabe o que vai ser aqui? Vai ser um espaço do cliente Dos nossos seguidores Vai ter um espaço só para eles Então quem quiser visitar Autogiro Vai ter um espaço só para o seguidor Lá embaixo vai ser É, a loja de peça e estoque Para venda de peça Venda de peça e estoque Beleza, aí o cliente chega lá e fala Não, eu não vim aqui para comprar peça Eu vim para descansar Para me curtir o final de semana De boinha Ou um sábado, sei lá Aí ele sobe para cá Ele sobe para cá E aqui vai ter um sofá Com televisão Ali vai ter um barzinho Com bebida para ele tomar É nada É verdade Não vou abandonar minha casa Não Aqui vai ter um bar Vai ter um balcão aqui Um bar com geladeira Com as bebidas Coca-Cola, cerveja Energético Tudo gostosinho aqui Salgado para comer Salgado Você não vai vir para cá Você vai ficar lá na caverna Pô, nada Eu vou vir para cá Sai fora Já vou falar um negócio Mas para nós vai ser de graça Porque senão o salário vai ficar aqui Mas vai dar ruim É, posso pensar nessa ocasião Posso pensar E aqui vai ter um banheiro Mais um Aqui é o banheiro Para quem estiver aqui em cima E no banheiro Aqui não precisa para ir lá embaixo Certo? E aqui, mais na hora Lá embaixo Na parte de preparação Da outra loja Da matriz A gente tem um monte de moto Lá, tem a BM Tem a 09 A sua MT Elas não vão mais ficar lá Vão vindo para cá E sabe onde elas vão ficar? Eu nem quero mesmo Sabe onde elas vão ficar? Eu nem queria Você sabe onde elas vão ficar? Ah Aqui, ó Ela vai ficar exposta Nesse vídeo Quem chegar lá da oficina Vai ver as motos aqui, assim, ó O protótipo Vai ter protótipo Que vai correr por bosta Não vai? É um negócio que eu não entendi Você vai subir a moto pelo elevador Vai subir a moto lá E você mesmo falou Que vai ter uma parede aqui, ó Vai, a oficina vai ser só essa parte, ó Esse espaço aqui Vai ser oficina Como que vai entrar com a moto ali E passar daqui pra cá? Vai ter uma porta aqui Você vai sair de lá Vai ter uma porta aqui Pra você entrar com as motos pra cá Entendeu? Vai estacionar aqui Vai estacionar todas as de desguei, assim, ó Deixa que nós fazemos isso Porque a gente vai ter ele passar direto E os vídeos agora vai ser gravados Tipo assim Bem-vindo a mais um vídeo Da Autogiro Vai ser aberto tudo aqui, ó Com essa visão aqui, ó Vai ser assim, então Vocês vão ter Essa visão aqui Agora, rapaziada Lá, lá, é o pôr do sol lá Lá, é o pôr do sol Lá, o pôr do sol Lá, o pôr do sol Eu tenho com o pôr do sol Então, tipo assim A gente vai ter que colocar, às vezes, umas cortinas aqui Pra de manhã, né, mano? Tinha o sol muito forte aqui Ou à tarde Fechar a cortina O sol nasce nas costas É mesmo? Ah, mas se caso tiver muita claridade E muito sol A gente coloca umas cortinas E depois abre atrás E esconde elas atrás do pilar aqui, entendeu? Olha o janelo Tô ventando no cabelo do Aracá Ô, louca, Aracá O que tá acontecendo aí? Minha mulher aí brinca tanto Que nem fica na oficina até 10 horas Que não abre a oficina na rua da casa dela Aqui, ó É mesmo? É verdade, rapaziada Olha aqui Olha aqui Olha lá Tá fugido, Aracá Tá lascado Meu Deus, você não quebra não, Cauê Nem começou Aí, Cauê quebrou tudo Eu falei assim, ó Tô, tamo na oficina Aí ela vem aqui E vai tá lá testando bota na redovinha Aí vai dar ruim, mano Vai vir pro caiu aqui na frente Que ela tá louca Moiu, hein, Aracá Que você aí, moiu, hein Então é isso O que vocês achou? Viu que é verdade agora? Eu achei top Essa galera vai gostar? Hã? Hã? Essa galera vai gostar? Eu só não gostei de uma coisa Hã? Ah, vai ficar mó gostosinha aqui, mano Eu vou tá lá na caverna, mano Ah, mas eu odeio você vir aqui De vez em quando fazer uma visita De vez em quando? E aqui não tá bom Uma máquina de soldo aqui, né? Coitado da oficina Então, mas quem que vai trabalhar aqui Não é quem que vai trabalhar aqui? Hã? Não é tudo que vai trabalhar aqui? Não Não? Só eu O japonês já encheu os olhos de lágrima Só eu e o neguinho, só Ô, Cauê Só eu e o neguinho vai trabalhar aqui Só eu e o neguinho vai trabalhar aqui E um preparador, né? A gente precisa contratar um preparador Pra ajudar nós, mano Não, ele tá devendo uma pra nós Tá mesmo? Ó, e outra Aquele, tá vendo aquele biquinho Aquele triângulo lá No chão ali Ali eu vou fazer uma sala pra mim Ficar olhando a rua E olhando o povo ali embaixo Pô Você é um bichão mesmo, hein, doido? Vou ter meu PC de edição ali Vem, ó Quem que você lembra? Quem que eu lembra? Algum lá com o cinto que você tiver aí Você tem? Então eu vou pôr na ponta do lápis E vamos deixar a galera escolher Se tiver algumas ideias também Comentar aqui, né? Mas aí ainda vai ter que trabalhar dobrado, mano Porque tem que vai ser caro, hein? Vai ter que trabalhar dobrado Vai ser caro, mano Investimento aqui Por isso que eu tô fazendo as rifas Lembrando Ó, lembrando mais uma vez, rapaziada Então se você quer Ver essa oficina trabalhando urgentemente Ajuda a nós, mano Compre as rifas As rifas tá aqui na descrição Aqui, ó Só entrar lá Três reais Pra você concorrer Um pique de dois mil, mano Dois contos? Dois contos Por três reais Três reais Você comprar três rifas Dá nove reais Mas já tá rolando essa rifa Já tá rolando Tem metade das rifas vendidas já Então corre e garanta a sua Isso aí, mano Três reais Aí esse lucro Três reais? Três reais Três reais Três reais Esse lucro a gente vai Fazer um investimento Da loja nova Que é a Autogiro Motor Race Fechou, então? Então não pode soltar nada de store Até a galera ver o vídeo Fechou Fechou? Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado